Oi gente, e aí? Hoje a Neio Art vai ser usando esponja de lavar vasilha, lavar louça, como você preferir falar. Escolhi esses dois tons, tipo, totalmente oposto um do outro, não tem nada a ver, mas na minha cabeça essas duas cores vão ficar lindas. Então, tem que fazer pra ver como é que vai ficar, né? E aí, vocês estão gostando dessas duas cores junto? Eu escolhi um cinza bem escuro e esse cor de terra, que na minha cabeça ficou perfeito. Eu faço esse processo na esponja três vezes, passa a esponjinha, bate na unha, espera dar uma secadinha no esmalte, vai lá e passa de novo. Faz o processo três vezes, depois no mindinho eu passo o marronzinho, pra combinar ali com a unha, no anelar que eu fiz o Neio Art, e nas outras unhas eu finalizo com o cinza. Esse cinza tá perfeito, né? Cobre perfeitamente. E no dedão eu passei marronzinho também. E olha só que lindo que ficou, gente, eu achei que super combinou essas cores. Vocês gostaram da Neio Art de hoje? Me conta aqui se vocês usariam essas duas cores juntas. Um beijo e até o próximo vídeo.